Caso semelhante também foi registrado na manhã desta segunda, só que dessa vez na BR-116 entre as cidades de Caratinga e Ubaporanga, cidades vizinhas, três pessoas também, olha só Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas em um acidente entre dois veículos, olha só Três pessoas morreram, dois veículos, quatro pessoas feridas Informações que um carro seguia sentido Caratinga bateu de frente contra um caminhão que seguia sentido a Ipatinga No Vale do Aço, os corpos das três vítimas fatais foram encaminhados para o IML, Instituto Médico Legal de Caratinga Já os quatro feridos levados para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, também em Caratinga Outras informações sobre esse caso você confere hoje à noite, 5 para 7 no MG Record com Saulo Bernardo